Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do Pergunte a Presidente. Esse que é um quadro onde o servidor público pode conversar diretamente aqui com o nosso diretor-presidente, que é o Ricardo Pena. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Jéssica. E hoje, excepcionalmente, a gente conta também com a participação do gerente jurídico, Igor Lourenço. Tudo bom, Igor? Tudo bem, Jéssica. Bom, dessa vez a gente vai ter uma edição especial focada apenas em imigração. É um tema que ele está tendo muita demanda aqui na Fundação, né? Inclusive, por conta do fim do prazo que está próximo, que já é agora, no dia 27 de julho. É isso. Então, vamos começar aqui, Presidente, contextualizando um pouquinho, né? Explica pra gente o que é a migração de regime previdenciário e quem pode fazer essa migração. Então, a possibilidade de fazer a migração, ela é de todo servidor público que entrou no serviço público antes de fevereiro de 2013. Então, é dada a ele a opção de poder migrar. O que é migrar? Ele está no regime anterior, então, hoje, por exemplo, ele ganha 10 mil reais de salário, ele paga 11% sobre todo o salário dele. Se ele migrar, ele vai se submeter ao teto a partir de agora, ele passa a recolher 11% sobre 5.600, passa a ter direito a um benefício especial, que é uma espécie de proporção do teto. Derrompeu. Aí, voltou. Voltou. Bom, vamos começar aqui com a pergunta do Leandro Borges. Ele fala que ele já é participante do ativo alternativo da FUNPRESP e ele quer saber como que fica a situação dele, porque ele tem um tempo considerável no serviço militar e ele quer saber se isso vai ser contado para fins de cálculo do benefício especial. Então, Leandro, é importante eu perguntar, nós temos várias situações de gente que miga da carreira militar com a carreira civil. O tempo que ele tem na carreira militar, ele é usado para fins de aposentadoria na carreira civil, mas até para verbar, que ele tem exigido lá da Constituição. Mas, para fim do benefício especial, não é computado, porque só vai computar as contribuições efetivamente realizadas no regime próprio dos servidores civis. Então, no caso, só vai entrar o tempo dele quando ele é servidor civil, não vai entrar no tempo militar. O tempo militar entra para compor a exigência do tempo, quando ele se aposenta, mas para fim de receber o benefício especial, não computa. E o que é que computa? Quais são os casos que ele computa? Então, computa todo o tempo dele na União, e aí qualquer poder, né, executivo, legislativo e judiciário, vai computar também o caso dele, se ele for, se ele teve uma carreira, por exemplo, antes no Estado, no município, no Distrito Federal. Então, é a carreira de servidor público civil. A Juliana Cachambu, ela também é participante, já, ativo alternativo da Fumpresp, né, e ela pergunta a seguinte questão. Caso eu migre, eu poderei alterar a minha tributação para o regime regressivo? Porque quando ela entrou, ela tinha escolhido pelo progressivo já, então ela está com essa dúvida. Infelizmente, ela não vai poder alterar. É uma, na verdade, é uma legislação da Receita Federal, que é muito rígida. Eu até concordo com o pleito dela, né, não faz, inclusive, não faria sentido, né, já que ela, quando aderiu, tinha uma expectativa com relação à Previdência complementar dela, e agora mudou a expectativa. Então, infelizmente, Juliana, não há essa possibilidade pela atual legislação tributária. O Ricardo, só se me permite, esse tema, inclusive, não é uma posição da Fumpresp, eu acho importante esclarecer, mas sim a posição da própria Receita, que a gente já fez uma consulta à Receita Federal, e ela expressamente disse que não seria permitida. Portanto, não é uma posição da Fumpresp, mas sim da Receita Federal. Tá. O André Riso, ele faz a seguinte questão. Na hipótese de um servidor público optante da Fumpresp vir a ser demitido ou se exonerar do cargo público, ele ainda terá direito ao benefício especial quando se aposentar? E ele quer saber qual é o fundamento jurídico. Então, ele não terá direito, porque uma das condições, eu acho que a principal condição é que ele tenha que se aposentar no serviço público federal para ter direito a receber o benefício especial pago pela União. Então, nesse caso, do André Riso, ele não vai ter direito. Se ele sair do serviço público, ele perde, ele só vai ter o reconhecimento do tempo que ele teve no regime próprio, para fins de aposentadoria, por exemplo, no regime geral, se ele for para a iniciativa privada, por exemplo. Em relação ao fundamento jurídico, o que ele pergunta, na verdade, a lei é muito expressa em dizer que o benefício será pago quando o servidor aposentar ou gerar uma pensão por morte do regime próprio da União. E, além disso, o fundamento teórico é porque o regime que ele se encontra hoje já é desta forma. Então, o servidor que não migrar e se permanecer, se for demitido, exonerado, ele não leva a aposentadoria do regime próprio. Ele pode levar o tempo para o regime geral, mas os cálculos serão das regras do regime geral e não do regime próprio. E a gente tem uma dúvida aqui do Tiago Dumont Macedo. Ele quer saber se quem está de licença para tratar de interesse particular pode migrar. E se, nessa situação, pode não contribuir com a parcela da União, que é o autopatrocínio. Ele pode migrar, só que, como ele está de licença, ele só vai poder aderir a FUNPRESS como ativo alternativo. Quando ele retornar da licença, aí, pelas regras do plano, automaticamente ele passa a ser ativo normal e vai ter direito a essa contribuição qualitária. Então, hoje, ele pode migrar e aderir ao FUNPRESS como ativo alternativo e vai pagar o valor que ele escolher. Ele vai escolher o salário de participação e a alíquota dele. Não faz nem sentido ele falar em ter que pagar a parte da patrocinadora, que é a União. Bom, a Giovana Perlin quer saber se a gente tem alguma planilha com cálculo para ela poder fazer essa análise da melhor opção, né? Se fica ou se muda para o regime complementar. Sim, essa é a principal dúvida dos servidores e a FUNPRESS tem sido muito cautelosa porque é uma decisão do futuro das pessoas, das suas famílias. Então, precisa ser bem feito, com cuidado e estudado. O que a FUNPRESS tem, ela não recomenda, a FUNPRESS não recomenda, não fomenta, não incentiva. O que a gente fez, Jéssica, para ajudar os servidores, nós fizemos uma área no nosso site. A gente tem perguntas e respostas. A gente tem um simulador, nós temos consultores espalhados no Brasil, a gente pode atender no 0800. O nosso gerente aqui agora acabou de fazer um parecer jurídico também, porque a gente está sendo muito demandado. Então, o que a gente está fazendo é oferecer informação e orientar. Então, nesse caso que ela perguntou, sobre a planilha, nós temos um simulador em que ela vai poder alimentar as informações dos salários que ela recebeu nos últimos anos e aí vai sair um cálculo estimado no valor do benefício especial. Mas o mais importante, junto para a Giovanna, ela tem que ter clareza que o mais importante é o tempo ainda remanescente para ela se aposentar. Esse é um fator decisivo. Eu costumo dizer o seguinte, que o servidor que está no início da carreira, esse talvez pudesse ter mais propensão para migrar. Porque ele vai ter muito tempo ainda, já de tempo de contribuição. O que está no meio da carreira, esse vai ter que estudar, vai ter que fazer conta. O que já está mais para o final da carreira do Seja Esculpa, esse talvez não valesse a pena. Então, de forma resumida, é essa a resposta que a gente tem procurado orientar os servidores. E tem até uma questão aqui do Adriano Rafael, que ele fala que já tem 52 anos e faltam cerca de 6 anos para ele se aposentar. E ele pergunta se é interessante no caso dele ou não. Então, nesse caso aí, do Adriano Rafael, eu diria que não é interessante. Ele está perto de se aposentar, se vier uma reforma, inclusive, ele vai ter uma regra de transição. Então, nesse caso, a recomendação é que ele, até porque a própria simulação vai mostrar que não é vantajoso para ele. Vamos para a próxima questão aqui do Charlon Luiz. Ele quer saber qual é a diferença entre migração e adesão a Fumpresp e quais os benefícios de uma e de outra. Ótima pergunta do Charlon. Por quê? Muita gente confunde a migração de regime previdenciário e a adesão a Fumpresp. São duas coisas distintas. Muitos servidores acham que a mesma coisa não é. Até porque essa migração de regime não tem nada a ver com a Fumpresp. Ele vai preencher um formulário, vai entregar no RH dele. E isso é uma obrigação da União. Não há movimentação de recursos da União para a Fumpresp. Então, essa é uma obrigação. O que a gente está fazendo aqui é um serviço. A gente está prestando um serviço para o servidor público. E é diferente da adesão. Porque ele pode, inclusive, migrar e não aderir a Fumpresp. Ele pode, inclusive, aderir ao Fumpresp e não migrar também. Então, são duas coisas separadas. Que é importante que ele tenha clareza que, na verdade, a Fumpresp, se ele migrar, tem muita vantagem. Porque ele vai ter a paridade contributiva. Isso vai aumentar o valor da conta individual dele. Significa que ele vai ter um benefício aqui também pela Fumpresp. Lá na aposentadoria, se ele migrar, ele vai receber o teto, que hoje é 5.600, pelo regime próprio. Ele vai receber o benefício especial, que é esse valor proporcional ao tempo que ele já acumulou no regime próprio. E mais o benefício da Fumpresp em função do saldo que ele acumulou nesse tempo remanescente até a sua aposentadoria. E lembrando também que a adesão não é automática, né? Então, a pessoa migrou, ela tem que procurar Fumpresp para fazer a adesão. Perfeito, isso mesmo. O Nelson Hirotimi, ele quer saber se, aderindo como participante ativo alternativo, com a contratação das parcelas adicionais de risco, que são os seguros que a gente tem para o norte, para a atenção, ele quer saber se ele vier a migrar para o RPC sem adesão ao Fumpresp, ele pode manter essas coberturas. Ele já é participante ativo alternativo, ele quer saber se quando ele migrar, sem aderir ao Fumpresp, ele pode manter essa cobertura. Sem aderir? É. Mas ele é participante ativo alternativo? Alternativo. Não, então ele vai migrar, não, se ele migra automaticamente, ele já transita para ativo normal. Mas se ele quiser manter essa parcela adicional, ele pode manter. Ele pode manter, até porque ele está sendo mais seguro para ele e para a família, está tendo uma cobertura, inclusive, mais ampliada, a previdenciária mais ampliada, mas o plano já vai transitar ele como ativo normal, ele já vai ter uma proteção como ativo normal, e já que ele contratou a parcela adicional de risco, ele pode permanecer com aquela parcela adicional de risco. Então, é perfeitamente possível o Nelson continuar nessa condição. E ele também quer saber, presidente, se migrando para o RPC e aderindo ao Fumpresp, ele pode depois pedir a portabilidade para um outro plano de previdência? Então, portabilidade já é diferente. A portabilidade, ele só pode pedir, e é bom lembrar, que só pode ter portabilidade quem é participante de plano de previdência complementar. Em regime próprio, você não tem portabilidade. Então, ele pode pedir a portabilidade, mas a condição para pedir a portabilidade é quando ele cessar o vínculo funcional. Então, ele pedir exoneração, sair do serviço público para uma carreira privada ou uma carreira do Estado, ele pode portar esse recurso para uma outra entidade de previdência, para uma seguradora, para um banco, que o dinheiro é dele e vai acompanhar ele durante a trajetória dele. A gente recebeu aqui uma pergunta ao vivo do Rodrigo Paiva. Ele quer saber se o período de 12 meses de carência para ter direito à aposentadoria por invalidez começa a contar no dia em que ingressou na Cumpresc como ativo alternativo ou como participante de ativo normal? Então, pelo nosso regulamento, na verdade, é exigido dele a carência como ativo normal, para ter direito à aposentadoria por invalidez, uma carência de 12 meses. Se ele ingressou primeiro como ativo alternativo e já tem esses 12 meses de tempo de filiação ao plano, que é a exigência da carência, ele já percorreu aquela exigência. Então, ao migrar para aquela condição de ativo normal, o plano já dá para ele, como cumprido, a carência de 12 meses. Certo. Vamos ver aqui. Uma pergunta do Paulo Martins. No caso do servidor que opta pela saída do RPPS e migra com a adesão à Cumpresc, ele passa um concurso para o Estado, o município, ou resolve ir para a iniciativa privada e contribuir para o RGPS, ele quer saber como é que fica a situação do benefício especial e como é que ficam também os valores que ele portou para a Cumpresc no período. A resposta é essa. A gente já sempre repete o valor de que é a pergunta. Então, no caso do servidor que ele migra com a adesão à Cumpresc, e depois ele passa num concurso para o Estado, o município, ou ele vai para a iniciativa privada. Ele quer saber como que fica a questão do benefício especial e como que ficam os valores portados à Cumpresc. Em relação ao benefício especial, Jéssica, o que a lei prevê é que ele será pago quando da concessão de aposentadoria ou pensão por morte pelo regime próprio da União, previsto no artigo 40 da Constituição. Então, se ele sair deste regime próprio para outro regime de Estado ou município, a princípio ele não terá direito a benefício especial, exceto se o outro regime, por leis de competências próprias, prevê esse tipo de pagamento de benefícios e considerar esse período. Mas, pela lei 12.618, ele saindo do regime próprio para o regime de Estado, ele não faz jus ao pagamento do benefício especial porque ele vai ter conseguido um benefício do regime próprio que outro ente que não é a União. Em relação aos valores que estão aqui acumulados dentro da Cumpresc, aí sim, ele poderá usar um daqueles institutos de resgate, de portabilidade ou de benefício deferido, que é para poder ou portar para outro ente ou resgatar o valor ou receber esse valor em benefício quando se aposentar no regime próprio ou no regime geral. É isso que acontece com esse questionamento do Paulo. Temos mais uma questão aqui ao vivo, do Marcelo Reis. Ele parabeniza a gente pela iniciativa, muito obrigada. E ele quer saber se a expectativa de redução da taxa de carregamento, que hoje é de 7%. Então, Marcelo, obrigado aí pelos parabéns. A gente faz esse programa para vocês, os servidores. Então, é importante que vocês participem, é para isso que a gente está aqui, para construir essa fundação, para a aposentadoria dos servidores. Eu queria dizer para o Marcelo que nós já começamos a reduzir a taxa. O Conselho Liberativo, na reunião de março, aprovou essa redução. É uma redução gradual. E ela vai relacionar... Inclusive, está no nosso site, se ele quiser pesquisar, já está no nosso site. É uma redução gradual na medida em que você tem que levar em conta o tempo de filiação. Então, é uma escadinha, quanto mais tempo ele ficar, menos ele vai pagar de taxa. E a previsão da taxa é chegar a 4,5% depois de 12 anos de contribuição para o plantão. Então, essa contribuição já começou a acontecer da taxa. E a taxa foi 7% exatamente porque a entidade é nova. As entidades mais maduras. É importante lembrar que a Fomprest é uma entidade sem finalidade lucrativa. Então, ela só cobra a taxa para poder funcionar. Toda a rentabilidade é da conta do participante. E o que a gente fez agora, a partir do número que a gente já tem, de 59 mil participantes, crescendo para esse ano ainda. E na medida que a gente ganha mais escala, essa taxa tende a reduzir ainda mais. Porque o objetivo é cobrar só para o funcionamento da entidade. Então, essa perspectiva já existe de redução da taxa em função do tempo de filiação dele ao plano. Essa é boa para o Marcelo. A gente vai falar agora um pouquinho de benefício especial. Muita gente tem dúvida sobre esse benefício. E aí, a Raquel Abdala, ela pergunta o seguinte. Se eu migrar para a Fomprest, o montante recolhido como contribuição previdenciária anteriormente é devolvido ou é revertido em contribuição à Fomprest? Essa pergunta é muito boa. Primeiro, eu acho que é importante esclarecer para os servidores que benefício especial é uma matéria de competência exclusiva da União. É ela que vai arcar com... E também as dúvidas jurídicas sobre essa aplicação também é competência dos órgãos de assessoramento da União. Porém, como a gente é bastante demandado em relação a isso, a diretoria solicitou, a gente fez um parecer jurídico e analisou as essências jurídicas desse benefício. E aí, respondendo a Raquel, na verdade, ele nem é devolvido, nem ele é revertido para a conta da Fomprest. Na verdade, ele foi criado um mecanismo de compensar o servidor público por aquelas contribuições que ele recolheu para o regime próprio, sobre um valor maior do que a possibilidade dele será paga com a opção de migração do regime. Por quê? Porque agora, com a migração, o servidor vai pagar, vai receber aposentadoria e pensão limitada ao teto. Porém, no período anterior à migração, ele recolheu esses valores acima desse teto. Então, a lei criou uma forma de compensar o servidor sobre essas contribuições que foram vertidas a maior para o regime próprio. Então, ela nem é devolutória necessariamente, nem é revertida a Fomprest. Ela é um mecanismo de compensação. E muita gente pergunta, Igor, qual que é a natureza jurídica desse benefício, né? Você pergunta da Cláudia Augusto. Ela pergunta se é indenizatório, se é compensatório, remuneratório. Essa é uma dúvida também reiterada. Na verdade, é isso que eu estava explicando, né? O benefício especial, ele é compensatório. Ele visa compensar esses recolhimentos feitos a maior e que o benefício está limitado pela opção constitucional de migração do regime. Então, a natureza jurídica dele é compensatória. A Cláudia também pergunta se, havendo migração e não opção pela Fomprest, o servidor terá direito a um benefício especial e contribuirá com o RPPS até o limite do teto. Quando cumprir os requisitos para a aposentadoria no RPPS e se aposentar, incidirá a contribuição sobre o valor do benefício especial? Essa também, bom, a Constituição Federal hoje, ela exige, ela é incidência tributária contributiva sobre a aposentadoria de impressão naquele patamar em que ultrapassa o valor do teto do regime geral. Como aqueles que migraram de regime ou que entraram posteriormente no regime de previdência complementar terão suas aposentadorias limitadas ao teto, então não incidirá contribuição previdenciária. Além disso, pela própria natureza, como eu falei, que é compensatório e não previdenciária, essa incidência não se justifica, de fato não haverá contribuição ou não deverá haver contribuição previdenciária sobre esses valores. Ok. Uma pergunta aqui da Alina Frompinski. O servidor que saiu do RPPS, mas não aderir a Fomprest, terá direito ao benefício especial? Eu que saí, mas não aderi? Sim, sim. Como o presidente me explicou aqui, migração não tem nada a ver necessariamente com adesão. A migração é uma opção e a adesão é uma outra opção que o servidor fará. Pela opção da migração de regime, ele fará jus ao benefício especial calculado nos termos da lei. Independente da adesão. Independente da adesão. O Eduardo Fraga quer saber sobre a migração se o benefício de aposentadoria, que é a parcela que fica limitada ao teto do RGPS, ele tem uma questão bem longa, ele quer saber se o benefício de quem migrar ficará limitado ao teto do RGPS e não discorre apenas sobre o cálculo. Ele quer saber do cálculo, como é que é feito o cálculo do teto do regime próprio. Eu acho que, para facilitar o intermédio dele, a opção pela migração de regime não vai alterar a forma de cálculo do benefício do regime próprio. Então, a forma que ele tiver direito, seja a integralidade, seja a paridade, essas regras serão levadas em consideração para o cálculo do benefício de aposentadoria nos termos que estão vigentes hoje. Isso não altera com a migração de regime. Eu acho que assim fica mais fácil do Eduardo entender, porque ele talvez esteja interpretando que mudar o regime, muda as regras de concessão da aposentadoria. Não. A única coisa que muda é que ela fica limitada ao teto. Então, se ele tiver integralidade e no regime atual ele teria direito a 10 mil reais, ele vai ser o valor do teto, que hoje é 5.645. Se for proporcionalidade e tiver um valor que seria 8 mil reais, será da mesma forma o valor do teto do regime geral. Então, para facilitar, eu acho que o português é esse. Não há alterações na regra de concessão de cálculo da aposentadoria. Essas ficam antigas. Então, vamos explicar como é que fica a aposentadoria de uma pessoa que decide por migrar. Ela vai ter, na verdade, três fontes. Três fontes. Ela vai ter direito ao teto, como o Igor falou, que é pago pelo regime próprio também. Muitos servidores se confundem, né? Na verdade, você usa o mesmo valor do regime geral, que vai se igualar aos valores, mas é um regime próprio do servidor, da União. Então, 5.645. Se ele migrar, ele vai ter esse benefício especial, que é um valor proporcional ao tempo que ele contribuiu para o regime próprio. E ele vai ter, e pago pela União, né? Está vendo? Um é pago pelo regime próprio, outro é pago pela União. E ele ainda vai ter um valor de benefício em função do tempo e do recurso que ele acumulou no FUNPRESP. Então, ele passa a ser um beneficiário da FUNPRESP, com direito à invalidez, pensão por morte para os seus dependentes. Ele passa a ser um participante. E esse benefício, ele vai ser em função do saldo de conta que ele acumular. Por isso, Jéssica, é importante, ao fazer esse exercício, esse estudo, essa de viabilidade de migrar, da vantagem ou não de migrar, ele tem sempre que levar em conta o tempo remanescente que ele ainda tem para acumular no regime complementar. Esse é um fator decisivo para ele considerar a possibilidade de migrar ou não migrar. Presidente, a gente tem recebeu diversas questões aqui de participantes que colocam o próprio caso, né? Para a gente avaliar. A gente não vai ter esse tempo aqui para avaliar caso a caso. Mas eu queria que você falasse exatamente disso. Como é uma decisão pessoal, né? Que a pessoa tem realmente que estudar e fazer os cálculos. É. O que eu falei no início, a gente não incentiva, não recomenda, não diz o amigo, nosso papel aqui não é esse, até porque a gente não é obrigação da Funpresp, né? O que a gente quer é o melhor para o servidor e a melhor decisão que ele vai tomar. Até porque o que está em jogo ali é a aposentadoria dele lá no futuro. E normalmente ele e os familiares dele dependem daquele recurso, porque a aposentadoria vai manter o padrão de vida dos servidores. Então o que a gente aconselha é que ele busque informação. Mesmo esses casos individuais, nós temos consultores, eles podem ligar para os consultores, os telefones estão no site, eles podem ligar para os consultores, os consultores vão fazer um atendimento personalizado, estudando caso a caso de cada servidor, a situação de cada servidor. E isso é muito individual, porque às vezes, como você perguntou, Jéssica, tem gente que veio da carreira militar, tem gente que veio do regime geral, que hoje é servidor público, tem gente que pretende sair do serviço público, tem gente que pretende entrar em outra carreira. E muitos até me perguntam, como é que é o seu caso? Por exemplo, eu sou servidor entrei em 2003, o Igor, por exemplo, já migrou, eu estou estudando migrar. Então, não é a influência minha ou do Igor que vai determinar se as pessoas devem ou não migrar. Deve ser considerada a situação individual de cada servidor. Isso é muito importante, porque isso, na verdade, ela está tomando uma decisão para o futuro dela. Então, o que a gente orienta nesses casos individuais é que a pessoa procure. Nós estamos aqui prontos para atender mesmo aqueles casos individuais. que a pessoa vai narrar a sua situação, de onde ela veio, para onde ela pretende ir, enfim, isso tem a ver um pouco com a projeção de vida e de carreira profissional de cada um dos servidores. E é uma decisão irretratável e revogável. Boa pergunta também. A lei diz que não pode voltar atrás. O Bruno Portela mandou aqui uma pergunta ao vivo. Ele diz o seguinte, ao realizar a migração para o RPC, já há direito adquirido ao benefício especial, ou se só se adquire esse direito quando se completa os requisitos para a aposentadoria? Então, Jéssica, esse também foi um objeto de estudo do nosso parecer aqui, em que a gente pôde concluir, na verdade, que essa opção pela migração do regime, ela tem ali uma natureza de acordo, de ajustes de vontade entre o servidor público e a administração pública, o Estado, em que eles, em comum acordo, optam em alterar um regime para necessário assumir outro, sob um conjunto de regras que baseiam aquela decisão em que o servidor manifestou a vontade. Então, com essas características, se querer alongar muito, a gente concluiu que, de fato, ao homologar a opção de migração de regime, é transferido ao patrimônio jurídico do servidor aquele conjunto de regras, inclusive as de cálculo, que basearam aquela decisão, a decisão individual do servidor. E, portanto, há direito adquirido àquela fórmula e àquela regra para aqueles que exerceram sobre aquele patamar. E aí, diferente do que a pergunta, porque diferente do que é comumente conhecido no mundo jurídico, de não há direito a regime jurídico, isso não é regime jurídico. O regime jurídico é o complexo de normas, de regras e princípios, é que faz a concessão de benefícios do regime próprio. O diretor adquirido em relação à regra de cálculo e à regra em que a lei ofertou ao servidor e o servidor optou aquela regime. Então, há, de fato, uma transferência automática na hora da homologação ao patrimônio jurídico e isso é incorporado. E aí tem alguns fundamentos, a gente fala principalmente nos princípios de boa fé, de segurança e de proteção da confiança, que é o que o dever, inclusive, do Estado e é reconhecido nos tribunais superiores. Essa é mais ou menos a linha que a gente adotou. Agora, eu queria só lembrar o Bruno, que quando ele fala em requisito de aposentadoria, é importante ele ter clareza que, ao migrar e ter direito ao benefício especial, isso não altera os requisitos da aposentadoria, que hoje o homem é 60 anos e 35 anos de contribuição e a mulher é 55 anos de idade e 30 de contribuição. Então, por exemplo, se ele migra agora e ele já tem mais um tempo para se aposentar, por exemplo, 10 anos, 15 anos. Nesse período, se ocorrer a reforma da Previdência, alterando esse parâmetro de idade e tempo de contribuição, ele vai ter que cumprir aqueles requisitos que vão ser alterados na Constituição. Então, só a migração, ela não caracteriza, assim, não congela aqueles requisitos que hoje são existentes. Os requisitos são dinâmicos em função da mudança do texto constitucional. A Regina Cristina mandou uma questão para a gente aqui. Ao ingressar na Funpresp, optando por contribuir com 8,5, que é a alíquota, né, que a gente conta a partir do salário de participação, poderá haver alteração posterior para 7,5 com a contrapartida e vice-versa? A pessoa pode, né, aumentar ou diminuir? Pode, pode, Regina. Você pode aumentar, e essa possibilidade é uma vez por ano, todo mês de abril, ela pode alterar a alíquota, ou aumentando ou diminuindo. Só que ela tem que lembrar que para alguns benefícios de invalidez, de pensão por morte, se ela muda essa alíquota, pode alterar o valor do benefício dela. Porque o benefício, ele não é função do saldo de conta, mas ele é função da taxa de contribuição. Então, ela tem que ter cautela com essa alteração, mas o plano hoje permite ela mudar essa alíquota. Ok. E aproveitando esse assunto, né, em relação a Funpresp, especificamente, aos nossos planos, o Antônio Rafael, ele perguntou se ele, tirando uma licença sem remuneração no futuro, como é que fica a situação dele aqui? Se ele continua com as contribuições, ou se ele pode pausar as contribuições para quando ele voltar à ativa, né, voltar a contribuir? Então, hoje não há condição da suspensão dentro do plano. Acho que é isso que ele quer saber. Na verdade, o plano não prevê essa condição de suspensão. Inicialmente, o plano foi construído dessa forma. Já tem outras entidades que permitem a suspensão. Eu, particularmente, não tenho nada contra, mas a gente vai ter que trabalhar na alteração do regulamento, que é longo, né, porque precisa... O patrocinador está de acordo, previsto que está de acordo, até publicar no diário oficial. Mas ele pode usar o mecanismo que o nosso plano já tem, que é, quando ele entra em licenças sem investimento, ou licença sem interesse, ele pode... Ele tem duas opções. Ele continua pagando como auto-patrocínio, ou seja, ele vai continuar pagando o que ele está pagando mais, o que o patrocinador estava pagando. Ou então, ele pode cancelar, parar de pagar, e depois, quando ele voltar, depois do fim da licença, ele volta na condição de ativo normal, por exemplo, e volta a pagar naquela mesma conta, que é dele, é patrimônio especial dele. Então, apesar de não ter o instrumento de suspensão, mas ele tem o mecanismo de cancelar e depois voltar. A gente sempre recebe essa pergunta aqui, presidente, essa vez foi o João Carlos que mandou. Quais as garantias que o servidor tem de que não verá ocorrer na Fompresp os mesmos exemplos de interferência política, má gestão, roubo e desvio de finalidade previsto em outros fundos de pensão? E aí ele quer saber isso. Quais são os mecanismos que garantem essa segurança? Então, eu costumo, é uma pergunta importante, até porque a gente está vendo todos os dias várias operações, o fundo de pensão na página policial, na verdade tinha que estar na página de direitos, página de economia. Então, é lamentável essa situação. Aqui nos cinco anos que a gente está aqui, a gente tem que trabalhar para confirmar o objetivo da reforma da presidência, que é criar o regime complementar para os servidores. Por exemplo, a gente tem feito da melhor forma possível. Como? Muita transparência. Então, nós acabamos de criar o mobile para ele acompanhar o seu extrato. Acabamos de mudar o site, onde tem um volume de informações que ele pode acessar toda a gestão da fundação, com muita transparência. Então, está lá as atas dos conselhos, todas as decisões são colegiadas. Está o orçamento da entidade, está a execução da política de investimento, aonde a Fompresp está investindo seus recursos. Tem o salário dos funcionários, o salário do presidente, o salário do diretor. Então, é isso que a gente tenta diferenciar a Fompresp desses escândalos que aconteceram recentemente com os fundos de pensão. E eu diria para esse servidor, participante, que na verdade é ele que tem que fazer a diferença. Os outros casos que a gente viu aí com problemas em fundos de pensão, na verdade o participante era muito passivo. Ele entrava, acreditava e depois de 30 anos ele chegava lá e estavam cobrando dele uma conta que ele já tinha pago. Não é isso que a gente quer do Fompresp. Na verdade, a gente quer do Fompresp que o participante pague, cobre e acompanhe o seu extrato para saber se efetivamente o dinheiro descontado, o seu contra-chefe entrou na sua presidência aqui, se o órgão que ele trabalha fez a contrapartida de contribuição e que ele acompanhe não só lá daqui a 30 anos, mas a partir de agora o que está acontecendo no Fompresp. Porque, por exemplo, se tiver algum problema, ele pode parar de pagar. E aí, quando melhorar, ele pode voltar a pagar, por exemplo. Então, ele tem que tomar conta da sua previdência. A gestão está fazendo um esforço para não ocorrer esses problemas, investir em transparência, fiscalização, baixo custo, boa performance, exatamente para que não ocorra o que ocorreu com os outros fundos. Então, esse é o nosso papel aqui, mas fundamental é que ele possa acompanhar a vida da Fompresp desde agora. Não é esperado aqui a 30 anos. Temos mais uma questão aqui ao vivo. Do Bruno Lagares. Quais os efeitos que ocorreriam em caso de retirada de patrocínio para aqueles que migraram à direita adquirida ao aporte de 8,5? Vou responder a primeira, você responde a segunda. Bom, Bruno, é o seguinte. Retirada de patrocínio no nosso caso é só através de uma lei. Então, como a Fompresp foi instituída por lei, precisa de uma outra lei para extinguir o regime e acabar com a Fompresp, para acabar com o patrocínio. Se eu entendi da pergunta dele, ele quer saber sobre o 8,5. O 8,5 está na lei, ou seja, é 8,5, ou seja, não é até 8,5. E eu tenho 20 anos que eu trabalho com previdência complementar, mesmo nos momentos difíceis de outras empresas, por exemplo, eu nunca vi essa proporção ser reduzida, ou seja, o patrocinador pagar menos do que o participante. Então, na verdade, essa situação nunca ocorreu. Não há, eu sou advogado, sou economista, o Igor pode responder melhor, mas, na verdade, não há garantia desses 8,5. O que, na verdade, nesses 20 anos, desde a emenda constitucional número 20, nunca aconteceu de, em um plano de previdência, ter essa redução na relação da Constituição para a Itália? Eu espero que eu entendi a resposta. Eu acho que ele está interessado em saber o direito à contrapartida da União para a Itália. Primeiro, de fato, acho que existe na Constituição uma limitação que diz que só poderia, no máximo, ser um para um, ser igual, no máximo, ele é igual, e a Lei nº 12.608 prevê especialmente que ele será igual. Então, hoje, a garantia do servidor é legal, precisaria alterar essa lei para mudar. Mas, para além dessa experiência histórica que o Ricardo relatou, em relação a nenhuma das entidades, tem a própria questão da governança. Ela também é paritária, dentro da lógica paritária, porque os dois lados contribuem na forma paritária. Então, não parece ser assim, tão simples como alguns pensam, eventualmente, reverter uma situação dessa. Mas, hoje, a garantia que existe é legal. Não há direito, adquirindo aquele que migrou, a ter a contrapartida igual. O que há é uma previsão legal, expressa, e toda a previsão do segmento que segue o mesmo modelo. Portanto, não é tão simples reverter isso, além da lógica da governança que eu me referi há pouco. Ok. Nós temos agora uma questão do Marcelo Reis também, a gente fez uma gorinha. E, dessa vez, ele pergunta sobre os benefícios, por morte ou invalidez. Como que esses benefícios se comparam com os do regime próprio? E como que vai funcionar para quem migrar? Então, se eu entendi a pergunta do Marcelo, o benefício de invalidez e morte, a fórmula de cálculo é bem parecida, como é o regime anterior ao FUNPRESP, é a média das 80% maiores bases de contribuição. Ele independe do saldo de conta. Então, essa relação é importante, porque, apesar de ser um regime capitalizado a FUNPRESP, para esses benefícios que a gente chama de não programados, invalidez, pensão por morte, não depende da capitalização. O que dá para o servidor a maior garantia e maior cobertura previdenciária para ele e para a sua família. Então, isso é que diferencia, inclusive, por exemplo, a pensão por morte mudou recentemente no regime próprio, com a exigência de tempo de casamento, tempo de contribuição e idade do beneficiário. Na FUNPRESP não tem nada disso. Isso também é um atrativo para os servidores, ou seja, ele vai ter, para ele e para a família dele, uma cobertura previdenciária até maior do que ele teria no regime próprio. Nós temos também algumas perguntas que a gente recebe na nossa central de atendimento. E aí, como são perguntas recorrentes, acho que é interessante a gente tirar também. Vamos fazer. Essa é a última chance que eu tenho para fazer a migração? Já tem algum prazo previsto para frente ou não? Então, essa é uma boa pergunta, Jéssica. Muita gente está acreditando que vai ter extensão do prazo, vai ter a reabertura do prazo. A gente não trabalha com essa informação. A gente trabalha com o que está na lei. E o que está na lei, a data limite é 27 de julho. Ou seja, respondendo objetivamente, não tem outra data, outro prazo de migração. Outra questão aqui. Existe uma conta fácil de tempo de contribuição ao RPPS para saber se é mais vantajoso migrar ou permanecer? Uma conta fácil, né? É. Eu uso um prazo mínimo de 12 anos. Então, quem tem 12 anos ou mais, aí ele tem que avaliar porque pode ser vantajoso migrar. Para acumular, né? Para acumular, exatamente. Para acumular aqui na... Na Fumpress. Lembrando que a gente tem o simulador também. Também. O simulador vai ajudar os servidores. Outra questão aqui. A gente até já respondeu, mas vamos repeti-la, que acho que é interessante. Eu posso migrar e não aderir ao Fumpress? Pode. Na verdade, as duas coisas não estão vinculadas. E é importante lembrar que são coisas distintas. Migrar, migração de regime, é sair da integralidade ou da média de 80 e se submeter ao teto, no regime próprio. E aderir ao Fumpress é um ato de vontade, é facultativo. Ele pode fazer a qualquer momento. Inclusive, ele pode migrar agora e aderir daqui a dois anos, por exemplo. Ele pode fazer isso. É lógico que ele vai perder os dois anos de contribuição. Mas é uma escolha que o servidor vai fazer. Isso, Jéssica, é importante. O prazo agora de julho é o prazo para migração de regime. Depois disso, ele pode ficar livre para ingressar na Fumpress quando ele quiser. O prazo que vence agora é de migração de regime. E como que ele pode aderir ao Fumpress? Ele pode aderir ao Fumpress pelo RH dele. Lá no local do trabalho dele tem os formulários que estão no nosso site. Ele pode aderir através de um dos nossos consultores, que estão espalhados no Brasil. São 51 consultores. Ou ele pode também preencher o formulário e mandar para a gente. Ele assina, manda para a gente, que nós também vamos viabilizar a adesão dele. O Rodrigo Paiva mandou uma questão aqui sobre o parecer que o nosso gerente jurídico fez. Ele quer saber se ele pode ter acesso ao parecer e quer saber quantos servidores que já migraram também. Então, Rodrigo, o nosso parecer do doutor Ivo nós enviamos para o planejamento, está sendo avaliado. Assim que eles avaliarem, até porque, como ele disse, na verdade nós fizemos isso com uma prestação de serviço, até porque a gente está sendo fortemente demandado pelos servidores, para opinar, para entender qual é a natureza jurídica, sobre tudo, mas nós vamos disponibilizar no nosso site esse parecer, para que as pessoas possam pesquisar, um longo parecer, possam se basear nele, possam criticar, inclusive. Esse é o objetivo, na verdade, para oferecer mais informação. Nós já temos um número de 2.900 pessoas que já migraram. Outra questão aqui da Central. Nós temos muitos participantes que são hoje ativo alternativo, que funcionam como um plano de previdência. Ah, um PGBL, que você contrata em um banco. E eles querem saber como é que fica a situação deles caso migre. Então, se ele migra, ele é ativo alternativo na Fumprev. Já é ativo alternativo, está no regime anterior e migra. O plano vai automaticamente transitar ele para ativo normal. Então, ele passa a ter o desconto de 8,5% da diferença do salário dele, né? E ele vai ter direito à contrapartida do órgão público que ele trabalha. Outra questão também da Central. Alguns colegas falaram que é mais vantajoso esperar até o último momento para migrar. Isso é verdade? Essa pergunta acontece. Assim, a gente não conseguiu, eu estudou isso sob algumas óticas e não conseguimos entender qual é a razão disso. Isso pode ser, de alguma forma, atajoso, se ele entender que essa alteração mês a mês, a acumulação no benefício especial dele dá um parâmetro razoável. Mas aí ele tem que fazer um cálculo, uma simulação mês a mês para ver qual é a repercussão disso no cálculo do benefício especial. Porém, assim, pela lei e pela lógica tradicional, não existe nenhuma referência. O que importa é que ele migre dentro do prazo. Essa é a única lógica. Outra questão recorrente é se a migração pode ser revertida em caso de arrependimento. Então, essa é o Ricardo, a lei é muito clara em dizer que é irrevogável e irretratável a opção de alteração do regime, portanto, ele não poderá voltar atrás. Tá certo. E tem uma questão também que é sobre qual é o procedimento para fazer a migração. É só ir até o RH ou tem que efetuar alguma coisa direta aqui na compresa? Então, isso tudo é feito no RH. O RH, hoje existe no site do planejamento, lá no CIGEP, que é onde o servidor olha o seu contra-cheque, lá tem um módulo que o Ministério preparou para o servidor e que ele orienta, dá as informações mais gerais e ele pode fazer, exercer essa opção pela migração pelo site lá pelo CIGEP. Tem um termo que ele vai fazer uma assinatura eletrônica, pode fazer inclusive uma simulação lá também, tem um simulador lá também, então ele já pode fazer isso tudo ou em papel, no RH dele, lá no balcão do RH, ou de forma eletrônica lá no CIGEP. Tá. Voltando aqui, é uma questão do Paulo, que a gente já respondeu uma, mas ele mandou algumas outras. Ele pergunta em que condições é possível portar a reserva previdenciária? Então, a portabilidade é sempre na condição em que ele vai cessar o vínculo funcional dele. Então, ele está trabalhando o órgão, ele decide sair do setor público federal, naquele momento ele vai vir na Fompresp e vai escolher o que ele quer fazer com o dinheiro dele. Se ele quer resgatar, se ele quer portar, se ele quer fazer um auto-patrocínio, se ele quer ter um benefício ferido, a escolha é dele. Até porque a reserva é dele, então ele vai tomar a melhor decisão. É importante sempre que ele tenha a preocupação previdenciária, né? Porque se ele resgata, ele vai pagar imposto e vai para o consumo, depois ele vai ter que formar uma nova reserva. Até porque, Jéssica, quando você faz previdência privada, complementar, você está sendo disciplinado, você está se preparando, você está fazendo uma escolha no tempo, né? Estou deixando de consumir hoje para me consumir no futuro. Então, essa disciplina, essa persistência é importante que os servidores tenham em mente. Mas o dinheiro é dele e ele vai tomar a escolha que o plano oferece para ele, que são os quatro institutos. Acabamos de receber aqui uma questão online também do Bruno Portela. Se eu não me engano, hoje a taxa de carregamento é de 7% do valor das contribuições. Há alguma previsão de diminuição e qual será a taxa de carregamento alvo? A gente até já comentou, né? Então, Bruno, hoje, na verdade, a taxa já diminuiu, ela é em função do tempo de filiação ao plano. Então, existe uma espécie de uma escadinha, né? Quanto mais tempo você fica, menos você vai pagar. E o alvo é 4,5%. Então, depois de 12 anos de tempo de filiação ao plano, a taxa de carregamento é de 4,5%. Lembrando que a taxa de administração é zero. E as outras taxas também é zero. Taxa de portabilidade, taxa de cancelamento, taxa sobre benefício. Todas as outras taxas são zero. Então, é uma taxa muito boa, considerando que nós estamos falando de previdência de longo prazo. Ele pode comparar aí com qualquer previdência complementar que a taxa é excelente. Ok. Bom, voltando aqui ao... A migração tem lá, né? A decisão em migrar do RPPS para o RPC é pautada na paridade de contribuições. Na hipótese de modificar a lei, alterando-se para menos a contribuição da União, prevalece o ato jurídico perfeito para os que migraram nas atuais condições? Acho que é a resposta que nós estamos fazendo. Isso. Foi na mesma lógica que nós falamos anteriormente, não. De fato, se houver uma alteração da lei e que isso mudar, não há direito adquirido o ato jurídico perfeito em relação a esta contribuição. O que há é tudo aquilo que a gente explicou, mas também poderá ter sempre a opção de quem quiser cancelar o plano e tentar a sua previdência de uma outra forma, se isso não for interessante mais a partir da contribuição paritária. Mas o que nós deixamos claros é que, dentro da lógica histórica do segmento e dentro dessa perspectiva legal e de governança paritária, não é tão simples como alguns servidores pensam haver uma redução dessa da contribuição para a União, mas é possível e não há direito adquirido nem ato jurídico perfeito em relação a isso. Nós temos aqui uma questão da Cláudia. Ela quer saber, no caso de opção pela Funpresp, como é calculada a pensão por morte? E a aposentadoria por invalidez? Nesses casos, o valor do benefício será calculado em função do que foi acumulado na conta do participante? Não, Cláudia. Na verdade, é um diferencial que a Funpresp tem exatamente de aqueles benefícios que a gente chama de não programados, de idade, tempo de contribuição. O benefício de invalidez e pensão por morte, eles independem do saldo de conto. Quer dizer, uma proteção é uma cobertura previdenciária que o plano oferece. E a fórmula do palco é bem parecida como era o regime próprio, que é a média das 80%, maiores bases de contribuição, menos o regime próprio, já que ela vai se aposentar por invalidez. Lembrando que a Funpresp é um plano complementar o regime próprio. Então, o servidor tem que se aposentar por invalidez ou o beneficiário ter a pensão por morte no regime próprio para receber o benefício aqui. Eles são complementares. Então, nesse caso, não há relação com o saldo de conto. Consequentemente, há uma cobertura previdenciária muito boa para os servidores que fazem parte da Funpresp. E aí, presidente? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as montagens da pessoa migrar com adesão à Funpresp. O que a Funpresp pode oferecer para esse servidor? Então, a gente, nesses cinco anos, a gente está construindo a fundação exatamente para que o servidor possa acreditar na previdência complementar, na sua previdência complementar, já que é uma conta individual. Então, no regime próprio, a conta é coletiva, é mútuo. Aqui não, aqui a conta é individual. Ele vai acompanhar quanto ele está pagando, quanto o órgão público pagou, quanto está custando, quanto rendeu, quanto está acumulado. Então, esse já é um diferencial. O outro, nós já oferecemos empréstimo, ele pode, lastreado na sua reserva, ele tem tomar um empréstimo consignado, é tudo eletrônico, ele não precisa assinar papel, é tudo eletrônico, e a taxa é bem menor que no banco. Então, na medida que ele forma a reserva, ele pode pegar um empréstimo. Oferecemos seguros, não tem seguro de invalidez, de pensão por morte. Nossa ideia é que ele possa escolher o perfil. Então, nós estamos construindo agora a ideia de ele poder escolher o perfil de investimento mais apropriado ao seu estilo de vida, ao seu ciclo de vida, ao seu estágio de vida pessoal, familiar e profissional. Queremos oferecer também um clube de vantagens, ou seja, nós estamos construindo uma fundação para os servidores, para que eles tomem conta e para que eles se apoiem e enxerguem a fundação como algo importante para a sua vida e da sua família. E é interessante destacar que é uma fundação que também é gerida por servidores. Sim, eu sou servidor público da Receita, o Igor é servidor da AGU. Esse tem sido o nosso trabalho de também trazer pessoas interessadas, que são participantes, colocam o seu dinheiro, tenham vínculo, exatamente para construir e fortalecer a governança da entidade. Isso é importante, exatamente porque são pessoas que vêm de fora e vão embora. Na verdade, eu vou passar por aqui, mas ainda vou ser participante e quero que frutifique a fundação, dê frutos, inclusive, exatamente para que ela se fortaleça e possa garantir o objetivo que é a segurança previdenciária para os servidores da sua família. Ok. Bom, vou encerrar aqui. Muito obrigada a todo mundo que participou, mandou suas perguntas. A gente vai ter outra sessão de perguntas também, pergunte ao presidente, exclusivamente sobre migração, porque as dúvidas são muitas. Gostaria de agradecer, muito obrigada. Obrigado, Jéssica. Muito obrigada, Jorigo. E até a próxima, pessoal. Até mais. E até mais. 5